Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais um momento de oração deste primeiro dia de campanha de justiça de Deus, onde nós estamos invocando o trono de Deus que tem as suas bases, justiça e juízo, misericórdia e verdade, estes são os fundamentos do trono de Deus. E as causas que nós estamos apresentando, Deus vai julgar, como ele é juiz, ele vai dar novos decretos de bênção sobre a minha e sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Se você quer encontrar os outros vídeos, os vídeos que antecederam, os dois primeiros vídeos no caso, ou se você estiver assistindo dias depois de ter sido postada essa oração, vai ter muitos outros vídeos. Então é fácil, é só você vir aqui, primeiro link nas descrições, você vai encontrar aí, está escrito assim, playlist desta campanha. É só você clicar nesse link que você vai encontrar todos os vídeos que foram postados até hoje. Certo? Clica e acompanhe a oração desde o começo, acompanhe a campanha desde o início. Essa campanha é um modelo de campanha de Daniel. São 21 dias de oração, onde nós oramos três vezes ao dia. A oração da manhã, que está sendo postada às seis horas da manhã. A oração da tarde, três horas da tarde. E a oração da noite, dezenove horas, certo? Sete horas da noite. Então faça o seguinte, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. Você que já é inscrito, veja se o sininho está ativado, por favor. E ao momento que você viu que está ativado, espere, porque o YouTube vai notificar você. Tá bom? O sininho é pra você receber as notificações. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você vai ser notificado no seu computador, como também no seu celular. Você que nos ouve pela rádio Cultura, aqui na cidade de Itaberaí, venha também participar no canal. Tem outros vídeos, outros conteúdos que vocês não ouvem aí. Então venha também se inscrever no nosso canal aqui, Pastor Eliseu Lustosa. Pra quem está recebendo os áudios aí no WhatsApp, quando eu mandar o link pra você do vídeo também, venha assistir o vídeo, tá bom? E compartilhe com todo mundo, mande pra todo mundo, tá bom? Me siga nas outras redes sociais, por exemplo, que eu tô divulgando o Instagram, arroba Pastor Eliseu Lustosa, certo? E você vai poder também abençoar outras pessoas. Como, Pastor, eu posso abençoar outras pessoas? Indicando esse canal, mandando vídeo pra outras pessoas. Faça isso, compartilhe com todo mundo, tá bom? Porque vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de começar a orar aqui, nós temos dois períodos de oração. Primeiro período de oração, você vai orar repetindo tudo comigo. E no segundo período de oração, você vai receber uma oração, mas também você vai orar em concordância. Eu concordo com a sua bênção, com o seu milagre daí. E Deus vai agir na tua vida. E tu concorda com a oração que eu vou fazer. E aí você recebe também, ok? Então, é neste momento que nós vamos buscar a Deus. Ah, só uma coisa. É durante o vídeo, todos os dias vai estar passando aí o número do nosso WhatsApp. Pra que que serve o WhatsApp? Pra você enviar o seu testemunho. Desta campanha que você começou a fazer hoje. E de outras campanhas que você já participou aqui no canal. E tá aí guardando e segurando o testemunho. Mande o seu testemunho para nós. Porque quando nós voltarmos a fazer as lives, né? As orações ao vivo. Porque também nessa campanha aqui de Daniel vai ter uns dias aí e uns horários que eu vou entrar ao vivo também. Pra ficar uma dinâmica melhor. Não ficar só aqui no áudio, tá bom? Então você vai mandar o seu testemunho para o nosso WhatsApp. E quando você enviar o seu áudio, o seu vídeo, você vai escrever assim, ó. Senhor, meu testemunho. Pra nós sabermos que aquele vídeo, pra nós sabermos que aquele áudio é o seu testemunho. Tudo bem? Você vai fazer isso e vai mandar o seu testemunho. Pra edificar a vida de outras pessoas aqui. Essa campanha de justiça aqui, o que vai liberar de causas judiciais, o que vai mudar casamentos, o que vai trazer de cura, de libertação, é coisas fortíssimas. E nesta oração da noite, eu vou juntar aqui vários propósitos. Como nós já oramos, o primeiro vídeo foi só, mas o estudo ia abrindo a campanha. A oração da tarde foi uma oração pra causas financeiras e causas judiciais específicas. Agora, nós vamos orar aqui no sentido de vida amorosa, nós vamos orar aqui no sentido família e no sentido saúde, certo? As três de uma vez. Aí amanhã, cedinho, nós vamos começar a usar esses três momentos de oração pra orar por todas as áreas aí, espalhando, tá bom? E aí vai ter mais tempo de orar por cada período, por cada propósito, por cada área da vida de cada um. Tudo bem? Nós vamos então orar. Marque o joinha, marque o gostei aí já, deixe comentários, deixe pedidos de oração aqui embaixo, porque nós vamos estar apresentando, e Deus vai liberar bênçãos e mais bênçãos na vida de todos vocês. Amém? Oramos ao Senhor, então, eu quero que você repita assim. Senhor Jesus, Jesus, neste momento, Pai, eu me coloco na Tua presença, em mais um momento deste dia, deste dia de oração, aonde nós estamos invocando o trono, a justiça, o juízo do Senhor. Eu começo apresentando aqui a minha família, toda a injustiça, porque o Senhor morreu na cruz. O apóstolo Pedro, ele disse que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, do fútil procedimento que viveram os nossos pais. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus que tivemos este resgate. Então, eu não aceito mais as maldições hereditárias na minha família. Julga, Senhor. Dá um novo decreto. Um decreto, Senhor, de vitória. Um decreto de libertação. Um decreto de salvação. Em todas as campanhas eu irei colocar e estou colocando aquele versículo profético que diz eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. A tua palavra diz que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. não é justo não é justo ver a minha família familiares no lamassal do pecado, nas drogas, na prostituição, na miséria, sofrendo com doenças, enfermidades, pessoas infelizes, pessoas que não prosperam em nada. Chega pessoas viciadas. Ah, Senhor, quebra todo este mal e julga e julga toda a maldição. Também quero apresentar diante do Senhor, diante do trono da graça, aonde eu chego com ousadia através do sangue de Jesus, eu quero apresentar a minha vida amorosa, toda a injustiça, porque há encantamentos, há trabalhos feitos, há espíritos demoníacos, malignos, que receberam oferendas, que foram pagos, ou que entraram na minha vida por causa de pecados. Se for por causa de pecados, eu te peço perdão. Me limpa, me purifica, me justifica, Senhor, não por mim mesmo, porque a obra quem faz é o Senhor em nossa vida. Todo este decreto de infelicidade, de traição, divócio, rompimento dos relacionamentos, ciúmes, inveja, manipulação, palavras contrárias, tudo que está sobre a minha vida, na minha parte amorosa, vá embora, saia, porque eu vou vencer e eu vou ser feliz em nome de Jesus. Eu também entro em juízo. Nós aprendemos que o profeta Eliseu, quando ele curou aquele menino, ressuscitando o menino, a palavra oração é julgar, é entrar em defesa, é agir como advogado, é intervir, é essa minha posição de intercessão, é essa minha posição em oração nesta campanha, para intervir para intervir as enfermidades, as doenças que está sobre mim ou sobre a vida das pessoas em que eu irei apresentar nesta campanha. enfermidade dos ossos, dos nervos, juntas, articulações, enfermidade na pele, enfermidade que está gerando dores, inflamação, infecção, ferida, necrose, atrofia Senhor Jesus toda enfermidade que gera nódulos, caroços, cistos, mioma, hérnia, vírus, bactéria, alergia, intolerância, toda doença, eu coloco agora na balança de Deus e invoco o trono de Deus. Senhor, a tua palavra diz que tem dois outros alicerces de sustentação são a base do teu trono. Essas bases também é misericórdia, e verdade. Executa, manifesta a misericórdia, me curando, curando as pessoas que eu estarei apresentando nesta campanha. Eu tomo posse deste decreto divino em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, você vai tomar posse. Verifique se marcou o joinha, se não marcou, marque gostei, deixa o like aí, os comentários. E como eu disse no vídeo anterior, vou repetir aqui, não dá tempo de especificar tudo, mas você pode especificar a sua vida sentimental, você pode especificar as doenças, as enfermidades, você pode especificar problemas na sua família, se você quiser, deixa nos comentários aqui, certo? Você pode especificar, enquanto eu vou orando especificando algumas coisas, você vai orando daí especificando também. Aí isso chama oração de concordância. Se dois ou mais concordar acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito no céu. Quantos milhares de visualização que vai dar esses vídeos aqui? Vários, três, quatro, cinco, dez, vinte mil, cem mil, pode pegar sim. São milhares de pessoas que irão entrar nessa campanha e todos nós vamos concordar com o milagre, o sucesso de cada irmão, de cada irmã, mesmo que você não conheça, irmão. Pela fé, você vai gerar esses milagres para a tua vida e para a vida de todos. Por isso que diz às vezes que a oração, as campanhas são como uma corrente e cada elo é cada dia, cada elo é cada pessoa que vai se juntando, se juntando, se juntando, se juntando e aí isso, quanto maior, mais forte fica, mais intenso fica, mais milagres vão acontecer. É isso que vai acontecer na tua vida, milagres em nome de Jesus. eu vou orar agora, especificar um pouco de cada área que nós apresentamos aqui e creia, creia que Deus vai te curar, creia que Deus vai te libertar, creia que Deus vai te fazer feliz, amém? A justiça, a justiça é Deus. Oramos ao Senhor então, apresente, comece a orar aí também, Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã que está conosco, hoje, com essa oração da noite, Pai, vai encerrar o primeiro dia dessa campanha, Senhor, e eu quero profetizar o milagre, Senhor, principalmente à noite, à noite é onde as dores do corpo e as dores da alma se intensificam, Senhor, essa pessoa que vive perturbada, essa pessoa que não consegue dormir sem medicamento, ou até mesmo com medicamento, a dose está tão alta, mas mesmo assim não faz essa pessoa dormir, essa pessoa relaxar, eu quero dar ordem a essa força do mal que gera insônia, que está tirando o sono, o sossego dessa pessoa, que traz esse transtorno maligno, vá embora agora, sai dor na nuca, sai dor nos olhos, sai enxaqueca, sai ansiedade, sai neste momento, todo sangramento, se estanque agora, dor, inflamação, infecção, a ferida que não para de doer, a coceira, meu Deus do céu, o Senhor me mostra aqui, tem pessoa, se é você, Deus vai te libertar agora, meu irmão e minha irmã, é só você deitar na cama, você começa a se coçar tudo, deitou, começa a se coçar, ou começa a sentir uma coisa ruim, você sai da cama, não consegue dormir, toda essa obra de feitiçaria, esse trabalho que foi feito, vai embora agora, saia, saia do teu organismo, saia da tua pele, espírito maligno, perca a tua influência sobre essa pessoa e vai embora, sai nódulo, desapareça nódulo, cisto, caroço, mioma, bactéria, essa doença dos ossos, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, o câncer, esta doença chamada esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral, as doenças psicológicas, bipolaridade, escrezofrenia, essas doenças, senhor, que tem relação com o espírito da lua, espírito de loucura, vai embora e deixa essa pessoa agora, pois eu estou declarando a cura, essa mulher que quer engravidar, essa mulher que quer ter filhos e não está conseguindo, toca o útero dela agora, senhor, as trompas, toca agora o ovário, aonde está o problema e cura agora, espírito de Deus, cura essa pessoa agora, Deus, nesse momento, as enfermidades e as doenças que eu não citei, mas essa pessoa está colocando nos comentários, essas pessoas estão apresentando, essas pessoas estão apresentando até mesmo outras pessoas, visita essas outras pessoas lá e cure essas pessoas agora, pai, visita, senhor, também, a vida amorosa dessa pessoa, pai, faz o milagre, toca neste noivo, toca no esposo, no namorado, toca a namorada, o noivo, toca agora, senhor, e muda completamente essa mente, toda briga, discussão, desentendimento, traição, adultério, tudo que foi gerado pela feitiçaria, essa pombagira do inferno, Satanás, eu falo com você, acabou o seu tempo nesse casamento, nesse relacionamento, você destruiu, mas o nosso Deus dá uma sentença agora, porque eu coloco você na balança para ser julgado, e nós agora, neste momento, exercitamos aqui o que o nosso mestre Jesus nos ensinou, aqueles que têm sede de justiça serão saciados, e sede é sinal de quem está com vontade de beber, e Jesus disse, quem tem sede vem à fonte e beba, nós estamos aqui nos alimentando, saciando a nossa sede de justiça em Cristo, porque Jesus é a nossa fonte, a nossa fonte de justiça, e Jesus dá um fim agora, dá um basta nesse demônio, nessa influência demoníaca, esse esposo que está com a mente virada, perturbada, endemoniado, ciumento, agressivo, drogado, essa esposa ciumenta, agressiva, depressiva, deprimida, essa esposa, pai, que está ficando louca, que está ficando perturbada, o trabalho que foi feito, esse demônio que recebeu, pega tudo e vai embora, e solta ele, solta ela, eu oro também para o solteiro, a solteira, o que não consegue romper, não consegue ser feliz com ninguém, não consegue encontrar ninguém, parece que essa pessoa vive invisível, ninguém olha para ele, ninguém olha para ela, satanás do inferno, você que prende a alma dessa pessoa em um cativeiro sentimental chamado Lodebar, lugar do esquecimento, parece que essa pessoa não é vista, ninguém lembra dessa pessoa, eu quero dar ordem agora que essa pessoa, que a alma que está presa lá, saia, porque a partir de hoje o melhor de Deus, o homem de Deus vai vir no teu caminho, mulher, homem de Deus, irmão, ouça agora, é profético para você, a mulher de Deus para a tua vida, está vindo aí, toma posse dessa palavra, toma posse, minha irmã, toma posse, meu irmão, você que é divorciado, divorciada, está tentando encontrar uma pessoa de Deus, recebe essa palavra para a tua vida, ah, pastor, mas porque uma vez não deu certo, nunca vai dar, que no nome de Jesus, este demônio vai ser expulso agora, e você, minha irmã, que ora pela restauração do teu casamento, e você, meu irmão, que ora pela restauração do teu relacionamento, recebe agora a graça, a justiça de Deus, e que Deus mude, ele é juiz, ele que dá decretos, ele está te dando um decreto de felicidade, de alegria, toma posse aí, toma posse para a tua família, porque a partir de hoje você vai viver aquilo que diz a palavra, para você e a sua casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus, toma posse e recebe em nome de Jesus, amém, meu Deus, que presença de Deus, que unção, essa campanha vai quebrar barreiras, vai destruir fortaleza, trabalho de macumba, não vai aguentar, meu irmão, não vai aguentar, porque Deus colocou esse propósito no nosso coração, se tu soubesse a resistência que foi para começar essa campanha, meu computador deu 500 problemas aqui, lembra que eu fiz a live mostrando para vocês uma bateria, arrumou o negócio da bateria, queimou o HD, aí foi só coisando, coisando, o som do computador estragou, de uma hora para outra ele parou, meu irmão, tudo para nós não fazer os vídeos, mas o diabo foi envergonhado e você vai receber vitória, vai receber sucesso, vai receber novos decretos, toma posse, recebe, sem falar aquela fúria maligna contra o meu irmão Samuel, né, ele saiu do hospital, nós tivemos que levar ele de novo, depois ele saiu, nós levamos de novo, meu irmão, que luta, é a resistência, é a retaliação, é o impedimento, se a gente dá atenção a isso e não faz a vontade de Deus, o diabo prende nós, é tudo que ele quer, é não deixar a gente orar, não deixar a gente buscar, ele vai fazer de tudo para você não fazer essa campanha, vai colocar preguiça, vai colocar desânimo, vai fazer você perder o dia, perder o tempo, mas não pare, não desista, não desanime, tudo isso vai servir para fortalecer a tua fé, vai servir para fortalecer a tua fé, então fica no propósito meu irmão e minha irmã e Deus vai te honrar, amém? Marque o joinha, marque o gostei, compartilhe com todo mundo, mande para todo mundo, vamos fazer essa campanha, uma das campanhas finalzinho do ano para quem está acompanhando aqui no atual momento, mas independente do dia e da época que você está assistindo e participando, Deus vai te honrar, finalzinho do ano, vamos fechar com chave de ouro entrando no novo ano, aí, pedindo a Deus que as nossas causas sejam julgadas, tá bom? E em janeiro, agora vai ter a campanha Projetando 2019, fica atento, fica ligado, porque vai ser benção, nós estamos aí colocando, eu estou orando em um propósito muito abençoado, então fique ligado, um abraço, um beijo no seu coração, quero desafiar duas mil pessoas, vamos, desafio para vocês, duas mil pessoas amanhã cedo, no segundo dia, seis horas, das seis horas da manhã até as sete, eu quero duas mil pessoas que vão assistir neste intervalo de duas horas só, de uma hora, quer dizer, duas mil pessoas para acompanhar o vídeo na hora que for postado, amém? Creia que Deus vai te abençoar. que Deus vai te abençoar. Tchau, que Deus vai te abençoar.